No início da semana eu vim por aqui, conversei contigo, torcedor colorado, sobre uma informação que eu tinha de uma negociação do Inter que estava circulando fora do radar da imprensa. O que a minha fonte me disse foi o seguinte, que era um jogador fora do radar da imprensa, tanto a imprensa dita isenta quanto os jornalistas identificados, que é o meu caso, e também uma negociação de lotar o aeroporto. E como prometi pra ti, eu iria atrás dessa informação, e desde então tenho buscado muitos nomes, tenho apurado muitos nomes, e te confesso, não consegui confirmar com esta negociação de lotar o aeroporto Salgado Filho. Mas, em meio a essas apurações, eu consegui descobrir um outro jogador, um atacante que o Internacional está negociando e que até então estava fora do radar da imprensa. Até então não havia sido cogitado por ninguém. Apurei muito esta informação nos últimos dias, conversei com fontes tanto do clube quanto ligadas ao jogador, e te trago a partir de agora. Mas antes, é sempre bom lembrar que, embora o futebol brasileiro ainda esteja parado, ainda esteja de férias, o futebol europeu está a todo vapor, e todos os campeonatos estão lá na KTO. Então, se tu gosta de fazer uma fezinha, gosta de apostar, dá aquela emoção a mais pra assistir um joguinho no final de semana, no sofá da sala, cria tua conta na KTO. E tu criando hoje mesmo, usando o cupom LENON na hora de te cadastrar, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério, cria a conta, coloca cupom LENON na hora do cadastro e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado a 100 reais. 20% extra por conta da KTO. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, embora já esteja fechado com o Alário e esteja negociando com o Borré, o Inter também negocia com outro atacante. Atacante este, que até este vídeo estava fora do radar da imprensa. Trata-se do atacante Fernando, que pertence ao Red Bull Salzburg da Áustria. Fernando tem 24 anos de idade, surgiu no Palmeiras e foi vendido para o Shakhtar Donetsk lá em 2018, com somente dois jogos e um gol marcado como profissional. Na Ucrânia, ele foi bicampeão nacional pelo Shakhtar Donetsk. Até que em 2022, a equipe ucraniana vendeu, então, o Fernando para o RB Salzburg, da Áustria, numa negociação ali na casa dos 6 milhões de euros. E cabe ressaltar que, ao contrário do Alário, que é um jogador de mais finalização, o Fernando atua como ponta. A preferência dele é atuar como ponta. É um jogador muito habilidoso, é um jogador de muita velocidade, que, ao meu ver, cairia como uma luva no esquema de Eduardo Cudê. Cairia como uma luva nas mãos de Eduardo Cudê. Porém, tem um problema nisso tudo. Fernando, apesar de ser um bom jogador, não ser um jogador velho, repito, tem somente 24 anos de idade. Inclusive, disputou a Champions League pelo Salzburg na temporada 22-23. Ele tem sofrido com uma série de lesões musculares, uma lesão atrás da outra. Para se ter uma ideia, na temporada atual, a temporada 23-24, Fernando entrou em campo somente quatro vezes até agora. Participou somente de quatro partidas. Um total de pouco mais de 90 minutos, contando as quatro participações. Nessas quatro partidas, deu uma assistência. Mas é pouco. Repito, é um bom jogador, é um jogador de velocidade e cairia como uma luva com o Eduardo Cudê. Mas tem esse histórico. Há dois anos de lesões musculares, de problemas musculares. Mas vamos lá a alguns detalhes que eu descobri em relação a esta negociação com o Fernando, atacante do Red Bull Salzburg da Áustria. Primeiro ponto importante. Há, sim, esta negociação em andamento por Fernando. Mas cabe ressaltar que não é uma negociação avançada. Não está nada em estágio final. Segundo ponto importante. A proposta do Inter é de empréstimo por um ano. Isso porque Fernando foi comprado há pouco tempo pelo Salzburg da Áustria e por um valor considerável. Seis milhões de euros. Então a proposta do Inter é justamente de um empréstimo de Fernando. O jogador tem contrato lá na Áustria até o final de junho de 2027. Então tem um contrato ainda longo por lá. Então, sim, o Inter negocia com outro atacante, embora esta negociação ainda não seja avançada. Ainda não esteja em estágio final. Mas há, sim, negociação entre o Inter e o Salzburg para que o Fernando reforce o Colorado nessa temporada 2024. E hoje nós também tivemos o anúncio oficial da renovação de contrato de Alan Patrick. Renovação essa que já vinha sendo conversada há algum tempo, desde antes do término do Campeonato Brasileiro. E agora sim está definida. Alan Patrick renova com o Internacional até o final de 2026. E alguns colorados me questionaram nas redes sociais. Por que o Inter já renovou com o Alan Patrick? Afinal, o contrato dele ia até 30 de abril de 2025. Tinha mais de um ano de contrato. E a resposta é simples. Alan Patrick fez um enorme ano de 2023. Foi o principal jogador do Inter na última temporada. Diante disso, despertou olhares de outros clubes. Então esta renovação não é somente para valorizar o jogador, mas também para proteger o Internacional. Nesta renovação, o Alan Patrick ganha um aumento salarial, ganha uma valorização salarial, diante da ótima temporada que fez. E também aumenta a multa. Ou seja, o Inter valoriza o jogador, mas também se protege em uma eventual negociação futura. Alan Patrick é do Internacional até o final de 2026. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu conhece o Fernando? Se conhece, acha ele bom jogador, acha que vale a pena o Inter apostar em um jogador que, apesar de ser bom de bola, tem este histórico recente de lesões, vale o risco? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!